Música Família querida de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham em outros continentes Felizes somos nós porque sabemos a quem recorrer e onde buscar a nossa força O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, razão de nossa fé, motivação de nossa esperança E razão, motivo de toda evangelização, tudo para a maior glória de Deus Estamos por celebrar a hora da misericórdia e neste momento recitando, rezando o Terço das Santas Chagas Convido você agora a tomar a iniciativa de ligar e colocar em oração o que você está passando hoje Como que você se encontra? Como está a tua mente, teu coração, o teu querer? 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1, eu repito 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1 Nós acolhemos com responsabilidade, carinho e fervor Suas intenções passam a ser as nossas E missas, adorações e este Terço das Santas Chagas rezado na sua intenção Você liga Incluímos neste Terço o de amanhã e tantas outras orações Filhos e filhas, iniciemos na hora da misericórdia o Terço das Santas Chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça Misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia A hora abençoada Que alegria Celebrar esse momento E poder aproveitar os frutos De um Deus encarnado E entregue por amor No primeiro mistério Desse terço das santas chagas Coloquemos no horizonte do nosso pensamento De nossa fé A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos e Nossa Senhora Estavam no cenáculo Depois da primeira novena da igreja Maria Os onze E alguns mais E se ouviu um forte Tremor E tal como línguas de fogo O Espírito Santo pousou sobre cada um Vem Espírito Santo A fervorar nossas almas Como intenção Convido você A pedir Dá-nos Senhor Discernimento Nas horas difíceis Você está vivendo uma hora difícil? Você sabe de alguém que está vivendo uma hora difícil? Diga o nome E peça Discernimento Senhor Discernimento Senhor Nesta intenção Rezemos Primeiro mistério Do texto das santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Recitando o Terço das Santas Chagas, mergulhamos na hora da misericórdia e celebramos esta hora da igreja, de toda a igreja. Contemplemos nesse segundo mistério, inflamado pelo Espírito Santo, Pedro. Sai, fala com ardor, convertendo cerca de três mil pessoas. Anuncia o querigma, as portas estavam fechadas, Pedro estava recolhido. Mas o Espírito Santo faz de Pedro um grande profeta, anunciador, proclamador, testemunha viva das chagas gloriosas do ressuscitado. Como intenção, rezemos por aqueles que passam privações, crise financeira. Rezemos por aqueles que agora estão passando por uma crise financeira. Por aqueles que não estão conseguindo honrar suas contas, dar saúde aos filhos, pelos que não têm pão em casa. E pedimos, Senhor, dá-lhe pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Para a superação da crise financeira, rezemos o segundo mistério do Terço Eterno Pai. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. mergulhados nessa redenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a vitória garantida na ressurreição o cordeiro imolado de pé que há de julgar os vivos e os mortos também uma expressão da redenção somos chamados a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas nesse terceiro mistério olhemos para a cena um fato em nome de Jesus Pedro e João subindo para o templo em oração curam o coxo de nascença eu não tenho ouro nem prata mas o que tenho lhe dou levante em nome de Jesus em nome de Jesus glorioso em nome de Jesus vitorioso nas suas Santas Chagas gloriosas levanta-te levante coloque diante do Senhor aquilo que te faz estar prostrado aquilo que te faz estar encurvado o que te impede de caminhar o que te impede de caminhar Senhor em teu nome eu me levanto diga Jesus em teu nome eu me levanto como intenção rezemos por todas as pessoas que tem necessidades especiais e também pelos seus cuidadores repito rezemos por todos aqueles que tem necessidades especiais e seus cuidadores lembre o nome uma pessoa alguém que está cansado de cuidar porque é uma vida devotada ao outro rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas PELOS MÉRITOS DE VOSSAS SANTAS CHAGAS Como igreja que somos A nos beneficiar desta hora da misericórdia Que é própria de nosso Senhor Jesus Cristo E nos oferece a cada dia Para que possamos obter frutos de santificação No quarto mistério do texto das Santas Chagas Nós contemplamos A conversão de São Paulo Paulo Ainda Saulo ia para Damasco Depois que encontrou Jesus Tendo caído do cavalo Nasce um novo homem Paulo O apóstolo Senhor Na força da ressurreição Convertei-nos Na força da ressurreição Nesse ato da redenção Que ainda se estende até o fim dos tempos Manifesta Senhor Tua graça Tua força Em nós Gostaria muito Que você se empenhasse Em rezar Por aqueles que precisam de conversão Primeiro Não sejamos hipócritas Rezemos pela nossa própria conversão Mas Contemplando a conversão de Paulo Peçamos por alguém Que queremos oferecer o melhor O desejo Do encontro Com Jesus Nos caminhos De Damasco Rezemos O quarto mistério Do texto das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas nós vamos para o quinto mistério na hora da misericórdia do terço das santas chagas convidados somos a contemplar no horizonte da fé e da esperança a pregação dos apóstolos na judéia na samaria até os confins da terra a experiência de Jesus na sua paixão morte, ressurreição os leva a evangelizar Senhor dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção e pedimos e algo que nos é muito necessário dai-nos a graça de perseverar hoje até o último dia dai-nos a graça da perseverança nesta intenção rezemos o quinto mistério do terço das santas chagas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas por hoje lembrando que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui todos os dias Por hoje, nós vamos terminando essa primeira parte da Hora da Misericórdia, que é o texto das Santas Chagas. E convido você a mandar suas intenções. Nós, com muito carinho, acolhemos as suas intenções para levarmos no sacrifício da Santa Missa, para levarmos em nossas orações. Seu coração está angustiado? Você parece estar com uma causa impossível? Para Deus, tudo é possível. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Não deixa para depois. Ligue agora. Deixe a sua intenção. Concluamos esse primeiro momento rezando. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda seguimos na hora da misericórdia agora, no segundo momento. Eu vou para um rápido intervalo e volto com um testemunho e um momento de bênçãos e graças para você e sua família e sua casa. Voltamos já. A CIDADE NO BRASIL Queridos filhos, amado povo de Deus, nós estamos juntos nesta novena das Santas Chagas. E hoje, começando pelas Santas Chagas de Jesus, restaurai, Senhor, a minha vida financeira. Pelas Tuas Santas Chagas, Senhor, restaurai a minha vida financeira. Nós sabemos que não está fácil para ninguém, mas Deus pode nos abrir muitos caminhos. Vamos juntos rezar e a Palavra de Deus nos leva a Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É diante desta profecia de Jeremias, desta revelação de que, repito, sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Mas não estou conseguindo acreditar nos planos do Senhor. Senhor, faça o teu melhor em mim, Senhor. Se existe alguma coisa que está me atrapalhando, sendo obstáculo na minha vida, faça o teu melhor em mim, Senhor. Esta é a verdade. Gostaria que você agora acompanhasse esse testemunho que nos foi deixado pelo áudio. Eu me chamo Eugênia, moro em Fortaleza, escuto o Padre Reginaldo do Canal 27. O meu testemunho é que, no segundo dia da novena de Santa Chagas, o meu filho conseguiu um emprego. No segundo nó, o meu filho foi chamado para um emprego. Isso foi em novembro. Até hoje ele está empregado. Eu sou uma associada fiel. Faz dez anos que eu escuto o Padre Reginaldo. Eu queria agradecer por essa graça alcançada na Santa Chagas. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Fique com Deus. Deus a abençoe, filho. Deus a abençoe. Bom, e temos também um testemunho mandado por WhatsApp. Eu já falo o nome para você mandar o seu. Vamos ver esse testemunho? Padre, eu estou enviando esse vídeo para dar o meu testemunho sobre o livro Batalha Espiritual. Ele está aqui comigo. É muito boa essa leitura. Esclareceu muito minhas dúvidas. Eu tinha curiosidade em saber algumas coisas sobre o mal, como se defender, as batalhas que a gente tem que travar sobre o inimigo. E aqui, com este livro, ele me esclareceu muito. Tirei muitas minhas dúvidas. É ótimo. Recomendo a leitura a todos. Ele não sai da minha bolsa. Levo ele para cima e para baixo. Está sempre comigo para me proteger de todo o mal. Muito obrigado, filha, por ter mandado a Luciane de Verê, Paraná. E você também pode mandar 9879-07974. Mais uma vez, 987-907-974. Filhos e filhas, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores associados. Graças a você, nós estamos crescendo enquanto obra na expansão, na modernização. E, de modo particular, quero agradecer a Luciana, de Nova Venécia, Espírito Santo, que se tornou associada pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Ou você pode ligar agora, 3221-6060, no dígito 1. Torne-se um associado. Agora. Há 35 anos, a Pastoral da Criança ajuda a construir um mundo melhor, reduzindo a desnutrição e a obesidade e combatendo a mortalidade infantil e a desigualdade social. Para que eu seja forte e com saúde. A Pastoral da Criança é uma obra da Igreja Católica em parceria com o governo, universidades e a sociedade. A Associação Evangelizar é Preciso tem o orgulho de fazer parte desta rede de solidariedade. A parceria Abracei garante o apoio a mais de 10 mil crianças por mês, com o alimento do corpo, da alma, do respeito, da conscientização. Quando você ajuda a obra Evangelizar, está ajudando também a Pastoral da Criança. Associe-se. Juntos, evangelizamos mais, com amor e vida plena para as nossas crianças. E vamos agora para a nossa novena. Hoje, primeiro dia, pedindo a Deus, nosso Senhor, pelas Santas Chagas, ajudai-nos, Senhor, a superar a crise e os problemas financeiros. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Protegendo-nos do mal. Qual é o mal que você quer que o Senhor te proteja? Da crise financeira? Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé, ó Jesus. Pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. E vamos à bênção, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Abençoe a água, os objetos, as roupas, a carteira de trabalho. As contas a serem pagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. O Senhor vos abençoe e 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 vos aben Legenda Adriana Zanotto